Olá, muito bom dia pra você. Estados e municípios começam a receber mais 3 milhões e meio de doses de vacinas. E o Ministério da Saúde prepara a distribuição do primeiro lote do imunizante da Pfizer. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei orçamentária de 2021. A medida destrava investimentos e ações de combate à Covid-19. E veja também. Solidariedade na pandemia. Programa do Ministério da Cidadania leva cestas de alimentos para famílias que mais precisam. É o Brasil Fraterno. Sexta-feira, 23 de abril, o Brasil em Dia está no ar. Agora, 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro visita hoje a região norte do país. Em Manaus, ele inaugura a segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas. A obra faz parte de uma série de iniciativas para incentivar a economia no Estado. E quem nos dá os detalhes de lá é a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabi. Bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham na TV Brasil. Olha, isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar aqui em Manaus por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília. Ele participa, então, da inauguração dessa segunda etapa aqui do complexo, que passa agora a ter capacidade para mais de 10 mil pessoas e se consolida como o maior centro de convenções na região norte. Essas obras da segunda fase começaram em 2015 e contaram com investimento do governo federal de mais de 40 milhões de reais. E assim, claro, que as autoridades sanitárias permitirem. Então, a expectativa é que a estrutura aqui entre em operação, aqueça o mercado aqui do turismo e credencie o Amazonas para receber eventos de grande porte, inclusive internacionais. E, Renata, além da inauguração, o governo federal também vai entregar hoje aqui no Estado mais de 270 mil cestas de alimentos. A entrega vai atingir mais de 121 mil famílias de comunidades tradicionais entre indígenas, quilombolas e pescadores e estativistas do Estado. A ação faz parte da iniciativa Brasil Fraterno. Vamos assistir na reportagem. Levar solidariedade para todos. É por meio de doações de cestas básicas que o projeto Brasil Fraterno, desde março de 2021, leva conforto social para todos os cantos do Brasil. Agora, ele vai garantir que mais de 178 mil famílias no Estado do Pará não passem fome. Aqui nesse armazém estão cerca de 990 toneladas de alimentos, que serão suficientes para montar 45 mil cestas básicas. Depois de entregues, elas abrirão espaço para novos insumos, que montarão novas cestas que vão beneficiar ainda mais pessoas. O investimento de mais de 65 milhões de reais vai beneficiar um dos grupos essenciais para o Estado, os pescadores artesanais. Todo o projeto, ele totaliza 255 mil cestas básicas, para ser entregue para 135 mil pescadores artesanais ativos do Estado do Pará. Para o pescador se enquadrar na categoria artesanal, ele precisa seguir alguns critérios. O pescador que é artesanal, ele tem que ser só pescador artesanal. Ele não pode ter o seu CPF com vínculo empregatício em carteira de trabalho, que ele é cancelado automaticamente. A mesma coisa, o CPF do pescador vinculado a algum CNPJ. O Brasil Fraterno é resultado de uma parceria entre o Pátria Voluntária, o Ministério da Cidadania e o Sistema S, que funciona a partir de recursos do governo federal e do empresariado. Em reunião com líderes mundiais sobre o clima, o presidente Jair Bolsonaro reforçou o compromisso brasileiro de eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e reafirmou também o compromisso de redução de gases do efeito estufa. Cerca de 40 chefes de Estado e de governo foram convidados para debater o clima com a meta de frear o aumento da temperatura do planeta. O presidente norte-americano, Joe Biden, que convocou a cúpula virtual, anunciou um corte de 50% na emissão de gases de efeito estufa até o final desta década, com base na poluição registrada em 2005. Biden pediu a união de todos para garantir um futuro mais sustentável. Todos os líderes se comprometeram com metas em defesa do meio ambiente. O presidente Xi Jinping, da China, maior poluidor do planeta, garantiu que até 2030 vai deixar de usar o carvão mineral como fonte de energia. Já a União Europeia prometeu reduzir as emissões em 55% pelos próximos nove anos. A cúpula foi uma prévia da COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que vai ocorrer em novembro na Escócia. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou que o Brasil vai reduzir até 2030 40% da emissão de gases do efeito estufa e zerar a meta climática até 2050. Temos orgulho de conservar 84% de nosso bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Como resultado, somente nos últimos 15 anos evitamos a emissão de mais de 7,8 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera. Bolsonaro também anunciou a intenção de acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia até o final desta década e, para isso, pediu a colaboração financeira internacional. É preciso haver justa remuneração pelos serviços ambientais prestados por nossos biomas ao planeta como forma de reconhecer o caráter econômico das atividades de conservação. Diante da magnitude dos obstáculos, inclusive financeiros, é fundamental poder contar com a contribuição de países, empresas, entidades e pessoas dispostas a atuar de maneira imediata, real e construtiva na solução desses problemas. E para combater o desmatamento na Amazônia, o governo vai aumentar o orçamento para ações de fiscalização e controle, contar com a ajuda financeira internacional e trabalhar pela remuneração de serviços ambientais, os chamados créditos de carbono. O governo vai dobrar os recursos disponíveis no orçamento deste ano para reforçar ações contra o desmatamento ilegal na Amazônia. A definição do valor deve sair assim que o orçamento for fechado. O ministro do Meio Ambiente disse ainda que o Brasil espera a contribuição financeira de outros países, de empresas e de entidades nacionais e estrangeiras para acelerar medidas de preservação ambiental que contemplem o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A redução do desmatamento ilegal, ele se dá tanto sob a ótica do comando e controle quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, como a gente já sabe, a regularização fundiária, o zoneamento econômico ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais. Ricardo Salles também destacou a necessidade de regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris que prevê um mercado mundial de compra e venda de créditos de carbono. Neste tipo de comercialização, é atribuído um crédito para cada tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera. Nações que tenham dificuldades de reduzir as emissões poderiam então comprar créditos que sobrassem de outros países. O Brasil está entre as nações com condições de vender créditos de carbono. Esses recursos que nós esperamos receber com a regulamentação do mecanismo do artigo 6º de Paris, que é o grande objetivo da COP26 no final do ano, ele trará recursos vultosos para o pagamento pelos serviços ambientais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou na noite de ontem a Lei Orçamentária de 2021 que fixa despesas e traz a previsão de receitas do governo federal para este ano. A medida destrava investimentos e vai permitir ações de apoio aos trabalhadores e empresas para reduzir os efeitos da pandemia. O presidente fez vetos parciais que somam quase 20 bilhões de reais. São cortes em emendas parlamentares e despesas do governo. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, esse dinheiro vetado será remanejado para cobrir despesas obrigatórias que têm risco de ficar com recursos insuficientes como a Previdência Social. Para isso, um novo projeto de lei foi enviado ao Congresso. O governo também fez um bloqueio adicional no orçamento de 9 bilhões de reais, valor que pode ser destravado ao longo do ano. O Ministério da Saúde começou a enviar mais doses das vacinas da Fiocruz e do Butantan e prepara a distribuição para o primeiro lote do imunizante da Pfizer. Vamos saber os detalhes, então, com o Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. O novo lote de vacinas, distribuído pelo Ministério da Saúde, tem 3,5 milhões de doses. 12,8 milhões de doses são da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e outras 700 mil doses da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan. Com esse novo lote, o governo chega à marca de 57,3 milhões de doses distribuídas e aplicadas em mais de 32 milhões de brasileiros. Outra novidade é que o Ministério da Saúde também prepara para maio, como você disse, Renata, a remessa de 1 milhão de doses da vacina Pfizer. A ideia é priorizar o envio para as capitais, já que esse imunizante precisa de refrigeração especial em temperaturas entre menos 15 e menos 25 graus Celsius. Para o armazenamento da Pfizer, o governo federal já iniciou o processo de compra de 183 freezers de baixa temperatura. Os primeiros devem chegar às capitais em meados de junho. É com você, Renata. Obrigada, Tiago, pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. E o Brasil está entre os cinco países do mundo que mais usa a internet, de acordo com dados do Ministério das Comunicações. E o aumento da conectividade em banda larga e do uso da rede mundial de computadores foi um destaque durante o encontro da OCDE. O Brasil ocupa atualmente a terceira posição mundial no uso diário da internet, a rede mundial de computadores, com cerca de 78% da população online. Mais de 4.500 municípios estão conectados por fibra ótica às redes nacionais, o que representa 96% da população. Os dados são do Ministério das Comunicações e foram apresentados nesta quinta-feira durante o encontro virtual Conectividade para Todos, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Além do Brasil, também participaram virtualmente representantes do México, Coreia do Sul e Espanha. O secretário-executivo do Ministério das Comunicações falou sobre as iniciativas do governo para reduzir as desigualdades e garantir o acesso às novas tecnologias. Podemos falar hoje aqui do programa Wi-Fi Brasil, em que nós colocamos pontos de acesso públicos à internet em vários locais, nós temos colocado em praças, em centros comunitários, também temos usado o nosso satélite brasileiro para colocar a internet em escolas rurais e em locais onde outros meios não vão chegar com tanta facilidade. Isso mostra o alinhamento do país às políticas públicas adotadas pelos países mais ricos do mundo e também mostra que o Brasil está apto a fazer essa adesão, principalmente na parte de tecnologia, na parte de comunicações, em que nós já estamos, vamos dizer assim, aderentes à maioria das recomendações que a OCDE já emitiu. Trabalhadores com experiência profissional, mas que ainda não tenham curso de qualificação, podem buscar a certificação. Isso por meio do programa do Ministério da Educação, o Ressaber. Edson trabalha no ramo de turismo em Santa Catarina desde 1982 e aos 50 anos recebeu o certificado de competência profissional, o que lhe abriu novos horizontes. Eu sabia na prática, na teoria, eu descobri outro mundo, descobri um novo horizonte. O Ressaber tornará o processo de certificação profissional comparado ao processo vigente bem mais simplificado, por diminuir a burocracia na execução por parte das instituições de ensino. Nessa primeira fase, os profissionais das instituições federais de ensino estão se preparando para emitir as certificações. Depois, o sistema será ampliado para as redes de ensino estaduais e municipais, inclusive na rede militar. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode rever as reportagens em nossas redes sociais. Um ótimo fim de semana para você e até segunda! Um ótimo fim de semana para você e até segunda! Um ótimo fim de semana para você e até segunda!